Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Tomahawk, dessa vez continuamos com a série, com o comentarista lá na live do Cosmos, dessa vez eu trago pra vocês o meu vídeo comentando com ele a finalíssima, essa é a primeira parte, vai verão mais ao longo da semana, a finalíssima da Pro League entre o time do Los Pollos Hermanos, que é o time constituído de Vortex, The Mista e Lucifron, e o time do Beast, Kill and the Strel Boras, que é o time do Beast, do The Muslin e do Recon, vamos lá, sem mais delongas, let's go! Amarelo, saindo de Huss, é o The Muslin, e no flanco direito, de vermelho, Beast e Kilt, de Mongóis, saindo com a formação que eles estão acostumados a jogar, o time oponente pessoal do outro lado do mapa, saindo de Pocket, de verde, jogando de Huss, ele é o Vortex, aliás não, é o Lucifer, peraí, vou confundir, peraí, o de franceses é o Lucifer, no meio, de verde, flanco esquerdo, de ciano, peraí, vou confundir tudo, gente, é França no flanco esquerdo, eu tinha falado certo, eu duvidei de mim mesmo, de Huss, é o Vortex, de verde, peraí, minha música tá tocando no fundo aqui, não era pra tá tocando não, pessoal, desculpa, Age of Empires, tô começando agora, pessoal, a gente vai acostumar, vocês já viram o Vortex de verde escuro, de Huss, do lado esquerdo de franceses, Luciferon, saindo de ciano, e no flanco direito, de roxo, pessoal, saindo de Mongóis, é o Mista. Então bora pro jogo, senhoras e senhores, essa é a Age of Empires 4 Pro League, e o pau vai quebrar, eu tenho uma pergunta pra você de cara aqui, seu Tomarroque, a pergunta é a seguinte, eu tô reparando que toda vez em Arábia Seca a galera faz a mesma formação, Huss, franceses e Mongóis, é sempre igual, por que você acha que isso acontece? Mobilidade, com certeza, olha a distância que estão os times uns dos outros, o Arábia Seca no X3 e no X4, ele fica muito maior, se você ver um X1, por exemplo, ambos os jogadores ficam bem próximos, mas aqui a gente tem novamente três civilizações de mobilidade, a gente pode até ver, a gente viu algumas vezes os Mongóis abrindo com lanceiros pra fazer um Tower Rush, mas depois sempre virando pra Mangudai, Cavalaria Pesada na Idade dos Castelos, porque é muito longe e os times tem que fazer, tem que rotacionar o mapa, né? Então, a maioria dos jogos que nós vimos que tinha, por exemplo, ingleses, Dinastia Abássida, a gente lembra do jogo do Capoche, que tava de inglês nesse mapa, o WWP, eles estavam de inglês nesse mapa, a galera que pegou Abássida nesse mapa, a maioria dos times que pegou civilização sem mobilidade perdeu, justamente porque não consegue auxiliar dos outros lados do mapa. Deixa eu mandar um abraço pro Dutras que comentou, a música tá um pouco... Ah, é só na apresentação, Dutras? É só na hora de a gente dar aquele alô e tal, agora já deve estar bom o volume, não tá? Bem-vindo ao canal, velhinho. PP Cos, The Muslim do Starcret? Sim, é aquele The Muslim, ele mesmo. O Bish também era do Starcret, o Recon já vem do Age 2, né? Se juntou aqui. A gente vê aqui o Khan do Mista já pegando aqui suas recompensas, né? Mas vamos dar uma olhada, quando a gente pega 4 e meio, já dá pra dar uma olhada em recompensa, não dá pra ver como é que tá? Sim, deixa eu puxar aqui já. Ah, não, não, eu tô viajando, tô olhando aqui o Mongol. Deixa eu ver, se a gente tem que olhar no Vortex. O Vortex, é, não tem recompensa pro Mongol, não. Já está com 500 de prêmio já. E o The Muslim, The Muslim que inclusive jogou todas, todos os Arábias Secas de Huss, tá? Provavelmente a civilização principal dele aí já está com apenas, entre aspas, claro, 365 de prêmio. Tá bem mesmo, né? O Vortex tá bem na frente, sim, o Vortex já ativou a terceira fase, o terceiro nível do prêmio dele, né? Os Aldeões já coletam 15% a colheita de comida e as cabanas já geram ouro a cada 18 segundos. Você fala cabana de caça, né? A cabana de caça, isso. Tá gerando 34 por minuto aqui, ó. Se a gente der uma olhadinha na base do Vortex, pessoal, só clicar lá, 34 por minuto de ouro sendo gerado. Ela que nem tá próxima de tanta árvore assim, não. Mas tá colada ali, era um aspecto que dava. Se a gente olhar pro The Muslim aqui embaixo, The Muslim tá de amarelo, do lado direito. Cadê a cabana de caça dele? A dele também não tá. Tá do ladinho da... Tá bem parecido. Tá 19. É, mas tá pegando menos ouro. Por que que você falou que tá pegando menos ouro? Ele tem menos prêmio. Ele está no nível 2 do prêmio, né? Que é a partir de 250 de prêmio. O nível 3 é ativado a partir de 500. Como que funciona isso? Como é que funciona? O cara, ele mata a caça. Ele precisa matar a caça. E quando ele mata a caça, cada caça vale quanto? A ovelha vale 5, o cervo vale 10, o lobo vale 25 e o javali vale 60. E aí, como é que funciona essa escala? Esse ouro ele já pega de cara, né? Ele recebe esse ouro, esse ouro entra nesse banco do prêmio, né? Que você vai acumulando. Você vê ali, então, tem 450 de prêmio. Se você passar o mouse ali em cima, ó. Então, nível 1, com 100 de prêmio, 5% de velocidade de colheita dos aldeões. De comida só, né? Nível 2, a partir de 250, 10% nessa velocidade. Nível 3 é 15%. Faz toda a diferença isso daí. Então, é muito importante já correr atrás de pelo menos 500 pra poder ter aceitado de recurso de uma vez, né? Exato. É bem difícil de conseguir em X1, porém, em Team Game tem muito mais caça pelo mapa. Mas olha só. Basicamente, uma obrigação a conseguir o 500. Tá dizendo que a caça gera... Aumenta a velocidade do ouro que gera da cabana. Mas não tá dizendo ali quanto que gera a mais? Além de aumentar a velocidade, aumenta também o valor? Ele aumenta um pouco o valor, né? Se você ver lá na cabana de caça do The Muslin, tá gerando 19. E a do Vortex já está gerando 34. E esse aumento é por conta do nível de recompensa? E também pelo número de árvores em volta. Ah, tá. É porque isso aqui é por minuto, né? Como ele gera 19 por minuto, é porque ele tá gerando a cada 18 segundos, a 24 segundos. Isso. Como gera mais rápido, ele acaba gerando um pouco mais. Sim, faz sentido. Faz sentido. Compreendeu todo mundo no chat também? O método tá por ali. Também um abraço. Frajola também. Valeu do traço. Pode dar uma olhada lá na base do Demista, lá do Roxo, lá em cima. Tá sendo puxado. Se o Rickon traz, pessoal, 3 Cavaleiros Reais aqui pra já incomodar, só que o Beast tá ali próximo já também. Na verdade, os dois, né, cara? Vem os dois. Vem o Beast e vem o Rickon. Ih, rapaz, o Mister tá em perigo, hein? E eu acho que isso aqui é calculado. Tipo, vamos tirar esse cara porque esse cara joga bem demais. Vamos incomodar ele logo de cara. É, o Mister com certeza deve ser aí um dos melhores, se não o melhor jogador da atualidade aí do Age of Empires 4, junto com o The Muslin, inclusive. Ah, é? O The Muslin tá sendo, tipo, tá brigando lá em cima como segundo do ranking? Não, o The Muslin, no ranking, atualmente ele é o primeiro. Ah, é? Mas o Mister é o cara que venceu o último torneio de X1. Entendi. Mas a diferença entre eles é mínima, né? Então, um tem 2008 de ELO, o outro tem 1990, alguma coisa assim. O Rotomarrock, tem um companheiro de guerra seu no chat ali, ó. Grande executor. Boa tarde, Scouts Profissionais. Boa tarde, meu querido Mangudai de Elite. Como vai você? Não acredito que estão fazendo champ de Age. Por quê? Por quê, Druida? Porra, tem que fazer champ de tudo que é legal. Age é legal, ué. Tem gente jogando, tem gente ficando boa, tem que botar isso pra se quebrar na porrada. Mas eu acho que o No Acredito dele deve ser positivo, né? Não acredito que finalmente estão fazendo campeonato de Age. Eu posso trair agora meus princípios todos, porque eu sempre gosto de interpretar a coisa no melhor possível e eu não fiz agora. Desculpa, Druida, com certeza foi isso. Não, cara, não. Eu não entendi. Agora não é, agora eu não entendi. Agora precisamos de mais explicação, seu Druida. Fica pronto. Caramba, demora pra caramba o pé do seu ficar pronto, hein? Tem um tempão que o bicho tá fazendo isso. Sim, é que ele não sei, não lembro com quantos, não sei, não vi com quantos audiões ele fez, mas depende da quantidade que eu conheço. É, três também demora um pouco. Agora o Lucifron tá rushando lá na base do The Muslin, já conseguiu sniper, inclusive, um aldeãozinho lá na base do Amarelo, né? Tô aqui, tô aqui. Vai perder um dos Cavaleiros Reais, que vai trabalhar um pouco. The Muslin já tá atirando com quatro ranges, inclusive, então tá com a economia bem aquecida pra fazer esses quatro ranges funcionar aí. Hans é uma outra civica que não pode viver sem madeira. Quatro o quê que você falou? Quatro ranges, quatro... Campo de arqueiro. Archer range, né? Ah, tá. Campo de arqueiro. O campo de arqueiro, então, entendi. Vocês usam o termo em inglês. Como é que chama o inglês? Range. Archer range. Range, entendi. Então tá aí, já tem quatro. Realmente, apesar de muita madeira, ele tá pegando pesado nesses arqueiros. Ah, é porque... Tá certo, são os Cavaleiros... É porque não é arqueiro, é os Cavaleiros Arqueiros. E realmente, o pessoal joga pesado usando os Cavaleiros Arqueiros de Russ. Todos os jogos que a gente tiver Arábia Seca, um zilhão desses Cavaleiros de tropa, né, cara? Tá sendo a unidade mais vista, talvez. A gente tem uma jogada diferente agora pro Recon. Lá na base dele, ele tá puxando o segundo centro urbano na Idade Feudal. Isso a gente não viu, acho que nenhuma vez, no Arábia Seca. É verdade. O Recon que tá fazendo um boom econômico na Idade Feudal. O Recon que tá jogando de franceses, né, tá aqui de franceses. Eu decorei as estruturas do nível 1. Quando vai pra segunda era eu não decorei, tem que ver de novo agora. Será que ele tá fazendo... Eu acho que o Bobeiro vai passar muito tempo com esse Cavaleiros Reais, né? E ele coloca esse centro urbano logo ao lado do ouro, né? É bom porque ele protege esse ouro dele. Protege. Sim. Consegue minerar. Ah, eu sei porque ele fez isso. Tem dois ouro gigantescos ali do lado. Ele falou, deixa eu botar um Tau Center aqui do lado que eu já garanto a defesa desses ouros. Ele quer minerar esses dois ouros. Mas isso aqui, se ele for utilizar esses dois centros urbanos pra fazer aldeão, pra boomar, vai atrasar demais a idade dos castelos dele, porque ele vai tá gastando o dobro pra fazer aldeões aí e ainda vai ter que manter a produção de Cavalaria. Produção essa que ele tá mantendo de apenas um só da escola de Cavalaria, né? Ele não tá com o segundo estábulo. Teve um pequeno Haraz aqui com o Age of Empires, pra gente falar Raid, do Mista, né? Que foi o cara que eu elogiei aqui agora há pouco, ele conseguiu dar a volta lá atrás, mas o Recon já vem pra defesa, o Mista tem que recuar. A gente vê também uma tropa muito grande do Vortex, atravessando o mapa com esses Cavalaria. Ele tem muito mais Cavalaria, inclusive, que o Demand. Pelo mapa ali, o Vortex, que é o Huss do time deles. Ele tá vindo defender os Scouts, tão vindo buscar esses servos aqui. Olha, ainda observando essa questão dos Town Centers, se a gente olhar a base do Lucifron, ele, em vez de um segundo centro urbano, tá com três estábulos, né? Dois, mais a Escola de Cavalaria, e está subindo pra Idade dos Castelos agora. Ele tá numa estratégia muito mais agressiva. Eu não sei se eu acho muito interessante isso aí, que essa escolha que o Recon fez. Ele tá começando a virar fazenda agora. Vai usar muita madeira, então ele teve que virar muita economia pra madeira. Você vê que ele tá com 15 aldeões coletando madeira, enquanto o Lucifron tá com apenas cinco. Então é muita economia voltada pra esse boom aí que ele tá tentando fazer. Ele vai ficar atrás, vai lutar com tropas inferiores, enquanto o Lucifron já estará na Idade dos Castelos lutando com... Por que será? Qual será que é o plano? Porque as fazendas custam caro nos franceses. Sim. Por que será que ele tá focando tanto? Porque madeira... Qual será a lógica disso, né? Eles devem ter uma estratégia montada especificamente pra sinergizar. Qual será a ideia, né? Talvez ficar safe, porque o Mongol tá raidando bastante, o Demista, mas ele vai ficar muito atrás, né? Ele poderia ter subido simplesmente torres. Bom, ele vai ter muita produção de aldeão, né? São dois TC's logo de cara. Ele começou, inclusive, uma parede de pedra ali, mas não entendi o que ele quis fazer. Ele fez só o começo dela, ó. Ele... Só bloqueou a passagem. Ele queria fazer uma torre. Queria subir uma torre naquela muralha. Assim, se ele for deixado pra boomar e chegar castelo, ele com certeza vai dominar o jogo. Mas ele... O que o time do Lucifron tem que fazer agora é não deixar ele passar sem ser punido, né? E tá sendo punido agora, por isso. Sim, na base do Misty aqui, teve um ataque do Beast e do Rickon ao mesmo tempo. Tô incomodando muito. Ele sabe que o cara é bom jogador. Tem aldeões parados aqui na porta, podem morrer. O Vorter chega agora com seus cavaleiros arqueiros pra ajudar. Tem um monte de guerreiro na frente, que quando bate no oponente, ele buma todo o resto da tropa dele. Mas o controle do Vorter não tá tão excelente assim, não. Tá chegando um cavalari que não tá participando da luta. Mesmo assim, com a ajuda do Town Center, o time do Beast prefere recuar. Finalmente, o próprio Demista mesmo, né? Tá com seus cavaleiros lanceiros montados ali, bota pra correr. Mas olhando pelo chão ali, ó, tem muita gente morta. Puxa a base do Rickon aí, Cosmos. Tá sendo punido pelaquela... Pelaquela tratativa de Boom Feudal. Tá com pouca unidade militar ali. O Lucifron tá com o Cavaleiro Real veterano, já da Idade dos Castelos. Chegou ali, mataram muito a aldeão. Tanto o Vortex como o Lucifron. Cara, mas o Demista tá caetando isso aqui lindamente. Ele tá matando todos os... O Lucifron tem que recuar com esses Cavaleiros. Sim, inclusive já tirou... Boa micrada ali do Lucifron. Tirou os dois Cavaleiros fracos pra recuperar a vida. É, o Demista vai pegar pesado nessa Cavaleira. Como você falou, ele fez, olha lá, quatro campos arqueiros, né? Tem por dois Cavaleiros aqui de quatro em quatro. É muita coisa. Vamos deixar eu olhar quantos o Vortex tá fazendo. O Vortex tem quatro também. Pelo visto, deve ser um número padrão. Muita Cavalaria passando pelo meio do jogo. A raid no Demista dá uma aliviada. Deixa eu dar uma olhadinha no Demista, quantos aldeões ele tem. Ele tem 33. Vamos comparar com o Mongol do time deles, que é o Beast. 46, cara. A diferença entre eles, ó. O Beast com 46. E o Mista com 34, cara. Nós estamos falando de 12 trabalhadores a mais. Mongol contra Mongol. Vou fazer uma comparação entre os franceses agora. Então, Lucifron, 56 aldeões. Desculpa, vou te interromper, cara, porque o pau tá quebrando na base do Beast. Vem pra cima aqui agora o Vortex, com esse monte de Cavaleiro Arqueiro. O Mista tá junto. A tropa que tá aqui. O Lucifron também. Eles vieram o time inteiro pra tentar tirar do jogo o Beast pra compensar esse ataque que ele sofreu no Mongol do time deles. Agora vamos matar o seu Mongol também. E funciona o Beast. Perdeu o Cavaleiro dele inteiro. Ele tem uma torre que tem cinco pessoas lá dentro atirando, né? Tá chegando a defesa agora do Recon, mas são poucos Cavaleiros. Tem muito Cavaleiro Arqueiro do Vortex. Beast killed severamente punido aqui, ô Tomahawk. Chegando só agora o The Maison pra salvar. Com certeza. Na verdade, ele tá sendo punido pela falta de Cavalaria do time dele, né? O time dele não tem exército suficiente. Perdeu toda aquela vantagem que ele tinha de ordeões em cima do The Mista, né? O Beast. O Recon não tem unidade pra auxiliar, tá? O Recon tem quatro unidades militares. Ele é o francês. Mas, novamente, reitero o fato de ele estar sendo punido aí por querer ter ido numa jogada tão gananciosa na Idade Feudal em vez de forçar a unidade militar. Enquanto o Lucifron, que é outro francês, está com 17 unidades militares ocupadas da Idade do Castelo. Esse Cavaleiro pesado aí brigando embaixo da base do Beast. A briga continua. Tem muito Cavaleiro do Vortex. Ele tá correndo atrás aqui, esfocando um por um dos Cavaleiros do Beast que vão saindo por aqui. Mas o Beast tá sofrendo muito com esse ataque. O The Muslin tá tentando caetar o melhor que ele pode a Cavalaria do Vortex. A briga é franca entre eles. Deixa eu avaliar. Um de blindagem, um de blindagem. Tudo igual. São Cavaleiros idênticos. Aqui a quantidade vai fazer diferença. E o fato de que o próprio Lucifron vai com os Cavaleiros Arqueiros dele que se pegar briga melhor, obrigando o The Muslin a caetar um pouco mais. Mas a Cavalaria do Lucifron tá meio fraquinha. Acho que ele tem que recuar. Tirado ali. Um Khan acaba sendo morto. Eu não sei de quem. E deixa eu botar de novo aqui a economia do Beast. Deixa eu ver quantos aldeões ele perdeu nessa brincadeira. Nossa, ele tá com 22 aldeões, cara. Ele tava com 46. Ele tá perdendo todos ele agora lá, ó. Todos. Ele não tirou. Ele não botou no TC. É, isso provavelmente é game pra ele. Ele tá fora do jogo. Agora tem que ver se o time dele segura. Avançando com muita Cavalaria o Vortex ali pelo meio. Isso meio que parece que o jogo balança então pro time do Los Pujos. Bicho se rendeu. Bicho se rendeu. Senhoras e senhores, tá finalizado. Bicho sai do jogo. GG. Vitória do Los Pujos Hermanos. O jogo começou quente. E é 1x0. O jogo foi determinado claramente ali pela tomada de decisão do time do Beast Kill, né? E isso, essencialmente, é do francês. O Lucifron, ele tinha muito... Que era... O Ricon, exato. O Lucifron, que era o outro francês, ele já estava com três estábulos, né? Dois, mas a escola de cavalaria produzindo cavalaria direto foi pra Idade dos Castelos. Enquanto o Ricon tomou aquela decisão de fazer aquele boom, não conseguiu. Porque estava fazendo tanto aldeão, não conseguiu ter economia pra puxar estábulos extra. Continuou produzindo cavalaria de um único estábulo. Ficou pra trás. Então, estava lutando até agora com a cavalaria da Idade Feudal. Não sei o que passou na cabeça dele, porque ele não fez isso nos jogos anteriores. Eu sei porque ele decidiu fazer isso agora.